A imprensa trata esquerda e direita de uma maneira muito tosca, né? Tanto que passa a usar o termo centro-esquerda ou centro-direita, tipo, se o cara defende a democracia, ele já é centro alguma coisa, né? Tipo, não tem como o cara defender a democracia ser de direita. Não tem como o cara defender a democracia ser de esquerda. Os caras até colocam, né? Agora, de direita, não. Significa que necessariamente você defende uma ditadura. É, exatamente. E o cara de centro-esquerda geralmente é tipo, sei lá, ele fez alguma coisa muito... Geralmente ele é tipo a Marina Silva, assim. Ou ela é de centro. É tipo, é uma pessoa... É, acho que é isso, é isso mesmo. Tipo, a Marina, pela imprensa, é tratada como uma pessoa de centro-esquerda porque ela botou, sei lá, o Itaú de vice lá, o... O Guilherme Leal. A Natura de vice, é. Pô, ela vai ser candidata a deputada, você viu? Sério? Não vi, não. Ela falou no Globo News. Quer dizer, ela falou que tava aliando, etc. Eu acho, assim, que... Deu tudo a entender. Pô, vai ter uns nomes... Se o nosso regime fosse parlamentarista, os embates do parlamento iam ser bem... Primeiro, bem mais vistos, bem mais ideológicos e bem mais importantes. Porque, tipo, hoje, no Congresso, o Alckmin seria deputado e lideraria uma bancada. O Amoedo seria deputado e lideraria uma bancada. A Marina seria deputado e lideraria uma bancada. O Ciro seria deputado e lideraria uma bancada. Imagina um parlamento com todos esses líderes partidários. Tipo, ia ser um baita do debate. Não, mas e o Senado? Eles não seriam senadores, tá? Ou ia ser unicameral? Não, ia ser bicameral, certo? É, pode ser bicameral. É, estaria um dos pais no Senado, né? Não, necessariamente. Não, porque o cara que é primeiro-ministro, ele é um deputado, né? É um deputado. Tem que ser parlamentar. Não dá pra ser senado. É, é verdade. Deixa o Senado a galera que já tá lá. Vai ter uns nomizão grande lá, né, Kim? Pra virar deputado aí esse ano. É? Quem que você tá sabendo? Marina Silva. A Dilma vai sair federal? Não. Pode ser verdade. Se fosse ela, sairia. É uma que tá querendo a Dilma. É que o Lula não quer que ela saia, né? Dizem por aí. Tipo... Marina Silva. Pô, se tiver Marina Silva. Aécio Neves. Michel Temer, já pensou? Não. Ah, não duvido. O Meirelles vai ser em Senado, né? Senado. E eu ouvi que falar por São Paulo, viu? Disse o mais novo bafafá que chegou ao meu ouvido. Que ele pode sair por São Paulo. Será? Pelo PSDB. Ah, mas... Aí fodeu, hein? É. Difícil discordar de um cara que tem tantos bilhões de reais. Mas, pô, Meirelles. Difícil discordar do cara que tem tudo. Deve estar certo, né? O que você quer dizer com isso? Ah, pô, talvez ele manje mais do que eu de algumas coisas aí. Mas eu acho que tá errado ali. Olha a campanha dele, quanto que ele gastou, hein? Ô, Kim, me fala uma coisa. O Arthur Lira falou que vai discutir semipresidencialismo. Pra 2030. É, eu acho, assim, que é um tema muito difícil de você aprovar sem que o presidente da república esteja apoiando. Eu acho que é uma tentativa dele de querer deixar uma coisa grande de legado, mas não vejo muita chance de sucesso, não. Você curte semipresidencialismo? Eu acho que tudo que for... Semicurte. Porque não é parlamentarismo. Nossa. Nossa senhora. Tipo, é um meio caminho. Eu acho que tudo que for no sentido de a gente ir mais pro parlamentarismo, eu apoio. Ainda que não seja um parlamentarismo puro mesmo. Ainda que o presidente da república sanciona, veta. E ia ficar tipo o presidente decorativo lá. Jogar uma pimentinha. Não, mas não é decorativo não. Só viajando. No modelo que a galera tá defendendo lá pra discutir, o presidente ainda veta. O presidente indica o primeiro-ministro. É ele que indica. Ainda é... É meio modelo francês, na real. Que tipo, o Macron é importante, ele é presidente e ele indica o primeiro-ministro, hein? É. Nossa. Prefiro parlamentarismo. Tipo, o Bolsonaro ia indicar quem, tá ligado? Ele é o negão. Exato, tipo... Ah, mas aí se fosse uma coisa absurda, eu acho que a Câmara... É, o parlamento precisa referendar, né? O cara indica, mas o parlamento precisa referendar. Aí ele ia ter que dar uma modelada. É verdade que ele ia botar o Ricardo Barros, tá ligado? Quem? Ele ia botar o Ricardo Barros. É, o Ciro Nogueira. É, é, é. É, corre esse perigo também no parlamentarismo, que é o que a galera fala, né? Tipo, ah, vai ficar um maluco do centrão. É, mas o parlamento, no parlamentarismo, é outra eleição, né? Todos os principais partidos que hoje estão focando pra presidência da República, ia focar pra Câmara. Ia focar em ter maioria na Câmara. Então ia ser outro parlamento, é outra eleição. Então a galera fala, ah, ia ser o centrão que nem liga. Porque tá todo mundo olhando pra eleição de presidente. Mas quando é parlamentarismo, tá todo mundo olhando pra eleição de deputado. E aí não periga, tipo, o presidente da Câmara ou o primeiro-ministro ser o Lula? Porque, tipo, pô, já que o Lula não vai disputar o presidente. Não periga, mas como periga dele ser presidente. É, mas daí... Se o cara tem força pra fazer maioria no Congresso e popularidade pra se eleger, aí não tem presidencialismo ou parlamentarismo que segure, né? Não, mas aí é pela ordem, pela ordem. Porque aí pode acontecer o seguinte, esses caras do centrão, eles vão continuar se reelejendo, mesmo no parlamentarismo, por mais que as pessoas estejam olhando um pouco mais. Eu acho que eles perdem força, assim, no... Porque o voto de opinião dentro do parlamento aumenta. O cara não vai votar pra presidente, quer dizer, também vai, mas o principal vai ser votar pra parlamentar. Vai ser votar... E aí o cara vai fazer campanha pro partido dele, né? Ele não vai fazer campanha mais pra ele. Ele vai falar, ó, elejam os deputados no meu partido. Por isso que eu sempre vejo a galera falando de, pô, parlamentarismo... Que é uma alusão meio boba, assim, sabe? Pô, parlamentarismo vai ser melhor, porque olha os presidentes que a gente teve na Câmara e olha o que a gente teve na República. Eu acho que, pô, sim, parlamentarismo vai ser melhor, mas não é uma coisa assim... É, não, não tem nada a ver. Não é que o primeiro ministro ia ser o Rodrigo Maia, depois do dia... Não, eu acho que podia ser, tipo, o Jair Bolsonaro. Podia ser o Lula. Não, o Bolsonaro eu duvido muito. Bolsonaro não. Bolsonaro não. O Lula, eu acho que também, se fosse parlamentarista, em 2002 ele não conseguia. Em 2003 ele não conseguia assumir. Sabe o que eu acho que tinha que mudar, a primeira coisa no sistema político? Tinha que acabar com isso de, por exemplo, São Paulo ter 70 deputados e o Acre obrigatoriamente ter 7. Eu acho que o mínimo disso deveria ser 1. Tipo, o Acre devia ter 1. Eu sou relator de uma PEC que reduz o número de deputados, reduzindo pela metade o mínimo, de 8 para 4, e aí aumenta bastante a representatividade, porque é isso que você está falando. Reduzindo de 8 para 4. Hoje é 8. Hoje é 8 e mínimo. Aí reduz para 4, aí diminui o número total de deputados e aumenta a representatividade dos estados mais populosos. Porque a gente, de fato, tem esse problema estrutural. São Paulo, Rio, Bahia, os estados mais populosos são, principalmente São Paulo, mas outros estados também são subrepresentados porque tem menos deputado do que eleitor. Mas essa é bem mais difícil. Tipo assim, acho que só mudar o número, tirar esse número obrigatório, já ia mudar pra caralho. Tipo, São Paulo ia ter, sei lá, 130 deputados, 120, vai. Acho mais ou menos. Ao invés de 70, o Acre ia ter 1, o Rondônia ia ter 1, Roraima ia ter 1. Não, eu acho que a sua mudança é mais difícil. É? É. Primeiro porque tem um problema constitucional aí. O T1 não é mais eleição proporcional, é majoritário. Você está mudando o sistema por play complementar que precisaria ser PEC. Mas por que o mínimo tem que ser 1? Acho que o mínimo é 0. Ou tem que ter o mínimo 1? Não, velho. O estado não elege ninguém? É, tipo, tem cidadão que não tem representante nenhum. É, ele vai votar no estado do lá, mas não dá, velho. Cara, mas aí vira aquela coisa daquela barreira. Eu acho que o Senado ali tem que cuidar da igualdade. O resto tem que cuidar de, pô. Não, mas pô, não tem nenhum deputado. Mas o cara vai votar onde? Eu sou do Acre, eu vou votar onde? Significa que aquela ideia específica não tem representante suficiente. Tá, mas eu sou do Acre, eu vou votar onde? É, eu vou votar pra deputado federal. Se não tiver votação suficiente, não faz nenhum federal. Não, mas não existe isso de não ter votação suficiente, porque é um... Como assim não ter votação suficiente? É limitado o número de eleitores que tem lá, velho. É, mas aí é foda. Por isso que é um, mas verdade, um teria esse problema, porque seria uma eleição majoritária. Mas beleza, pode diminuir pra dois ou três. É, defende pra quatro. Já, é, ou quatro, sei lá o que seja. Mas só diminuir já ia... Sim, sim. É, zero é foda também. Ou melhor a quatro, não tem jeito. Proponha esse lá também, tá ligado? O cara manda um monte de PL. Ele já propõe esse quatro, pô. Ô, falavam que isso daí era do Clodovil, né, esse negócio de reduzir... Eu acho que ele tinha uma proposta antiga, mas já foi aquivada. Mas não é dele, é que tá com você. Não, não. De quem que é? É de algum deputado que tá lá? É do Nilson Leitão, é de um cara aqui do PSDB, na legislatura passada. Ah, ele não tá mais, né? Não, ele foi presidente da FPA. Pode crer. Pô, ousado ele com essa proposta aí. Não, ele foi presidente da FPA.